Olá pessoal, meu nome é Alex, estou aqui para contribuir com a rede de mobilização social de Vidal Ramos e represento a equipe da Transdili, localizada na comunidade de Monungu. Hoje, atualmente, somos os campeões da segunda divisão. Vamos falar um pouco do campeonato municipal. O campeonato municipal de Vidal Ramos, acho que no Alto Vale, posso dizer assim, não tem nenhum evento esportivo em qualquer uma dessas cidades que gere tanta mobilização do pessoal em relação à torcida, equipe se arrumando, uniforme, tênis, treino e é muito legal. Nossa competição é muito forte, nosso campeonato é muito grande. O nosso município, o pessoal gosta muito do esporte, então o futsal se destaca, acho que em primeiro lugar, e a gente gosta de ver sempre o ginásio cheio. Não é de hoje que a gente vem disputando o campeonato. A equipe Transdili surgiu com o nosso time, a comunidade de Monungu, não existiu clube esportivo, bom sucesso, e então o que acontece, como tem muito atleta aqui, aí a gente resolveu fazer um time e, ah, vamos fazer um time. E daí conversamos com o Nath, que é o dono da empresa Transdili, e ele resolveu patrocinar a nossa equipe. E a gente veio e veio e fomos disputando e, como diz, ele está levando choque alguns anos também, e até que um dos momentos que mais marcou a carreira da nossa equipe Transdili, faz dois anos atrás a gente estava disputando as oitavas de finais, e estávamos indo bem, um jogo legal, um jogo disputado, tanto que a gente estava ganhando de 5 a 2, esse jogo, e aí vacilamos um pouco, relaxamos um pouco, como se diz, deixamos eles empatar, fomos para a prorrogação, na prorrogação, faltando um minuto para acabar, a gente teve um pênalti a nosso favor, cobramos, o goleiro deles pegou, acabou a prorrogação, fomos para os pênaltis, eles bateram primeiro, perderam três pênaltis, nosso goleiro pegou os três primeiros, para mim, na minha cabeça, estava ganho, meu, de 5 pegar 3, isso é um futsal, quem sabe, quem conhece, sabe que é complicado o goleiro pegar e tal, aí a gente foi bater, perdemos três pênaltis também, aí quando chegou no 1x1, esgotou os nossos jogadores, não tinha mais jogador para botar, botamos o José Fernando Bruda, que não tinha entrado um segundo em quadro, coitado, e teve que bater o pênalti da decisão, se ele fizesse, nós íamos para as quartas de finais, e se ele perdesse, a gente estava fora do campeonato, se desclassificava, e aí por um azar, coitado, também não tinha jogado, não estava praticando, ele chutou, a bola foi por cima, bem fora, e a gente acabou se desclassificando, então foi um dos momentos que o Maia marcou, e ao mesmo tempo serviu para a gente acordar, e ver que não dava para relaxar, não tem vitória, não tem jogo ganho, não tem nada disso. E assim, para encerrar, um time que eu achava que devia ser lembrado, eu vou falar do Bom Sesc, é um time da minha comunidade, um time que jogou vários campeonatos, nunca teve colocação assim, que tivesse destaque, nunca ganhou troféu, mas é um time que veio muitos anos, é porque comunidade do interior era bem mais difícil, hoje a gente tem um ginásio na nossa comunidade, mas na época não, na época, é engraçado dizer, mas a gente ia de Tobata, de Tobata para o ginásio jogar futebol, a gente reunia o pessoal de noite, quando conseguia um horáriozinho para treinar, que é difícil, e ia de Tobata, não tinha outro jeito, sabe? E daí a nossa comunidade do esporte, por um tempo, ficou um pouco meio abandonada, foi aonde surgiu a equipe Transdírio. Hoje não, hoje o Bom Sesc está discutindo o campeonato de novo, já há dois ou três anos aí, e uma equipe forte também, uma equipe que são de guerreiro, pessoal que luta, que joga, e estão vindo treinando, tem uma apiadada nova aí que está se destacando, mas assim, se eu pudesse pedir, gostava que fosse lembrado o nome do Bom Sucesso. Certo, pessoal? Muito obrigado!